Caros telespectadores, nesta etapa final da sexta série do Brasil Pensa, a nossa programação oferece aos senhores quatro programas especiais sobre grandes pensadores do Brasil. Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Celso Portado e Sérgio Buarque de Holanda. Convidamos vocês hoje para o programa sobre a obra, o pensamento, a importância de Caio Prado Júnior. Temos aqui a presença ilustre do professor Fernando Novaes, historiador e professor de História Econômica no Instituto de Economia da Unicamp, autor de obras clássicas sobre a história do Brasil, sobre a história econômica do Brasil. Também temos a presença do professor Dr. João Manuel Cardoso de Mello, professor do Instituto de Economia da Unicamp, titular de economia, autor do clássico capitalismo tardio, que analisou a formação da economia capitalista no Brasil. E, finalmente, a presença do Bernardo Ricúpero, jovem pesquisador do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, especialista em Caio Prado Júnior, sobre o qual escreveu, recentemente, uma obra publicada sobre o pensamento de Caio Prado Júnior. É com eles e com a participação, sua participação, através da internet, porque o Brasil Pensa está sempre aberto às suas críticas, às suas sugestões, que discutiremos hoje a obra de Caio Prado Júnior. Muito bem, professor Fernando Novaes, Caio Prado Júnior é um marco importante na história sobre como pensar o Brasil, como pensar a história do Brasil. O que é que notabiliza Caio Prado na sua visão? Eu acho que uma maneira de pensarmos, ou melhor, de constatarmos essa posição de Caio Prado, pensamento social brasileiro, é a gente começar a se lembrar de que uma das características da cultura brasileira, marcantes, obsessivas, recorrentes, é esta permanente volta a interpretações globais. Em todos os momentos decisivos da história do Brasil, primeira metade do século XIX, com a independência, na Belle Époque, obras como, por exemplo, a de Euclides da Cunha, depois, na década de 20, isto associado ao modernismo, finalmente, a partir de 30, os pensadores de 30, entre os quais Caio Prado, sempre tentaram interpretações globais do Brasil. Depois de 30, com a implantação das universidades e a modernização do Brasil, agora que se faz a história da universidade e das ciências sociais no Brasil, se pensa, o que é normal, que essa era uma etapa, essa ideia de interpretações globais, essa era uma etapa pré-universitária, pré-científica, pré-moderna do Brasil. Finalmente, o Brasil estaria entrando na globalização cultural e isso estaria superado, entra na área da ciência. Agora, é curioso nós notarmos que essa experiência, e nisso a obra de Florestan Fernandes é absolutamente exemplar, não é? Os pensadores saírem da universidade, começam fazendo estudos monográficos e depois caem irrevogavelmente na interpretação global do Brasil. Na obra de Florestan, isto é típico, não é? Começa com monografias específicas, mostrar que um scholar universitário comparava os americanos, os ingleses, os franceses, finalmente entra na análise do desenvolvimento do Brasil e da classe social, etc. Quer dizer, não é apenas uma noção de atraso, não é apenas uma questão de não modernização, é a questão que há qualquer coisa no Brasil, que é essa obsessiva tendência para se auto-interpretar. Isso também aparece no fato de que sempre que há uma discussão, certos momentos simbólicos, como por exemplo o descobrimento, certas datas simbólicas, imediatamente se começa a rediscutir as interpretações, começa a reinterpretações do Brasil. Veja agora, por exemplo, várias coleções lançadas. Coleções estão saindo dos intérpretes do Brasil, com introduções, com balanços críticos. A primeira observação que eu queria fazer, portanto, é que essas coleções selecionam 10, 15, variando o tamanho da coleção, alguns autores entram numa, não entram noutra e isso varia. Caio Prado Júnior está em todas. Isso já marca, não é só Caio Prado Júnior, Caio Prado, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, estão em todas essas coleções, estão em todas essas coleções, isso já marca a sua importância. Uma segunda rodada eu poderia falar como é que vejo a obra do Caio Prado Júnior do ponto de vista do historiador. Bernardo, você como um dos que dedicou-se, um jovem pesquisador, mas que dedicou-se a estudar a obra de Caio Prado. O que é que, dentro dessa visão global do Brasil, como o Fernando aqui colocou, uma interpretação do Brasil, o que é que há de específico em Caio Prado nessa sua visão? Bom, a pista do Caio Prado que eu decidi pegar para desenvolver uma reflexão sobre o pensamento dele foi a maneira que ele usou, pensou o marxismo em relação à própria experiência histórica social brasileira. Na verdade, a minha ideia básica é que, no fundo, os trabalhos do Caio Prado sobre o Brasil representariam quase que um caso bem-sucedido de nacionalização do marxismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o que o Caio Prado fez, quando tratou desse objeto particular, que é o Brasil, ele teria, no fundo, procurado traduzir a abordagem marxista para procurar entender as condições específicas, particulares brasileiras. O que acaba fazendo com que ele se destaque, da maior parte de nossos marxistas, que foram quase todos eles, como que aplicadores do que se chamou lá das teses da terceira internacional sobre os países coloniais, semicoloniais e dependentes. Ou seja, viram o marxismo quase como um modelo pronto, já acabado, que bastava ser aplicado para a compreensão, para a explicação de diferentes realidades. Eu acho que o Caio Prado, ao procurar ver justamente a particularidade brasileira, aí ele acaba até se aproximando também de outros autores marxistas, que, de uma maneira ou de outra, viram como desafio para eles justamente tentar entender a sua concretude nacional, como Gramsci, Mariátega. E aí volta até a questão que o professor Novaes estava levantando. Em boa parte, essa preocupação obsessiva deles com esse tema da particularidade das suas formações sociais vem em parte até do fato de que são países que são frutos de revoluções inconclusas, se você quiser. O Brasil e o Peru, se você for pensar no caso do Caio Prado e do Mariátega, em relação à independência, e o próprio ressurgimento italiano. E aí, talvez, possa até pensar por que essa obsessão em se reinterpretar constantemente, já que a própria Constituição Nacional não é completada, principalmente em relação à integração dos setores populares na vida nacional. Enfim, quer dizer, Caio Prado usa um método marxista, mas ele não simplesmente traduziu um prato feito das interpretações da terceira internacional e, portanto, buscou entender as peculiaridades do desenvolvimento daquilo que era um grande empreendimento mercantil, colonial, baseado num sistema escravista. Eu queria ouvir do professor João Manuel como é que ele apreende, Caio Prado, essas peculiaridades do desenvolvimento brasileiro. Se é que se pode falar até de Brasil ainda, mas da colônia, do que veio depois ser Brasil. Quem sabe mais do que eu, professor Fernando Novaes, né? Mas eu gostaria de insistir um pouco aqui, esse amor ao concreto, do Caio Prado. Essa coisa de entender o específico, o que é que nos diferencia. E, portanto, o horror, aquele marxismo vagabundo das etapas de desenvolvimento pelos quais todos os países teriam que passar, etc. Ele vai em busca da especificidade, do que é nosso, do que... E aí, então, o ponto de partida dele, claramente, é o que é uma interpretação da colônia. É outra coisa, não só toda hora nós estamos interpretando e reinterpretando o Brasil, como diz o Fernando, mas todos nós sabemos que a chave para o entendimento do país está em uma compreensão correta da colonização. E aí, não é? E a ideia dele, depois passa para o Fernando, a ideia dele que o Brasil é um negócio. Isso é uma ideia... O problema é o seguinte, coisa atual hoje, né? O Brasil é um negócio ou uma nação? Professor Fernando Novaes, o Brasil, até o nome, o nome do Brasil é de uma mercadoria. Era o pau-Brasil, da qual se fazia o tingimento de resíduos, etc. O Brasil já chegou, em algum momento, a deixar de ser negócio o empreendimento colonial, do qual o senhor é um dos grandes intérpretes? Eu sou de temperamento otimista. Eu acho que o Brasil já deixou de ser negócio. Eu acho que é uma nação com uma série de problemas estruturais, profundos, que lutamos por resolver. Eu queria retomar os dois lados, o que diz o João e o que diz o Bernardo. De um lado, a questão... A gente está falando aqui do Caio Prado como um marco, né? Sempre que a gente fala no marco, é em que série que é marco, né? O Caio Prado pode ser analisado, a melhor ver, dentro de vários marcos. É um pensador e um escritor que pode ser pensado, referido a várias coisas. Pode ser pensado relativamente à história do Brasil, ou ao pensamento social brasileiro. Qual é a sua posição? Pode ser pensado em relação ao panorama do marxismo, como fez aqui o Bernardo. Pode ser pensado dentro da geração de 30, comparar com os outros três. É interessante tentar comparar Caio, Sérgio, Gilberto. Se nós tomarmos essa questão, o nosso debate de veredou pelo primeiro, que é o do pensamento marxista, o Bernardo falou muito bem essa peculiaridade, me fez lembrar uma entrevista do Caio que eu li. Não me lembro exatamente onde, mas foi das últimas entrevistas que ele deu. Era para uma revista de estudantes, se não me engano. Outra com uma das faculdades da Unesp. Em que falaram para ele, eu já tinha tido um escrito sobre o Caio Prado, uma conferência que eu fiz em que eu chamava a atenção de que ele representa no Brasil o que o Mariátegui representa no Peru, exatamente, porque ele escreveu numa época em que todo o pensamento marxista era extremamente ortodoxo, e a obra dele não era ortodoxa. Então, a obra dele como marxista era escrita num período, mas tem o padrão e o estilo do que seria depois. E talvez por isso perguntaram a ele o que ele achava disso. E ele teve uma resposta que eu nunca esqueci, ele disse, eu acho, eu não sei se eu tenho essas qualidades, ele é um homem moderno, mas eu acho que esse é, é porque o meu assunto sempre foi o Brasil. Eu usei o marxismo para interpretar o Brasil. Eu nunca pensei o Brasil para ilustrar o marxismo. Isso me faz lembrar o meu amigo falecido, o professor Albert Saubour, especialista em revolução francesa, que ele costumava dizer, eu sou um historiador marxista, não um marxista historiador. Ele costumava dizer isso, apesar de ser um membro do Partido Comunista francês, que não é provavelmente muito arejado, como você sabe, não é? Agora, com relação ao que falou com o professor João, eu gostaria de retomar um aspecto. Exatamente, além dessa fixação na peculiaridade que é a de historiador, o Caio foi economista, escreveu sobre economia, sobre filosofia e história. Mas ele foi mais... Para menos que escreveu economia e filosofia, menos bem, digamos. Exatamente, mas não é só por isso, eu acho que ele é mais historiador mesmo. Ele é mais historiador mesmo. E, na realidade, ele tem essa coisa notável que é saber combinar a preocupação do peculiar, que é o específico do historiador, não há história do geral, há história do particular, ao mesmo tempo que ele era capaz de sair e enquadrar o geral. E isso aparece, sobretudo, na questão da colonização. Então, ele pensa, por que Caio Prado começa falando da colonização em geral? Não da colonização portuguesa. O primeiro capítulo chama-se Sentido da Colonização. Não é sentido da colonização portuguesa. É sentido da colonização em geral. Por quê? Para evitar o anacronismo. Nós não podemos fazer história com anacronismos. Sabendo que o Brasil, a colônia portuguesa, ia ser uma nação no século XIX, começamos a fazer a história da colonização portuguesa, da colônia, como sendo algo destinado a ser uma nação. Nós nunca fazíamos história se nós pensarmos que o que aconteceu tinha que acontecer. Porque deixa de ser problema. Ora, qual é a maneira? O que é peculiar do Brasil? É ter sido colônia. O Brasil como nação e como Estado. Se pensarmos, o que é peculiar de Portugal? A história de Portugal. Portugal como nação e como Estado. É ter sido um filtro, que se transformou num reino, que depois se transformou num Estado. O que é peculiar da França? É ser um Estado que se forma pela junção de feudos. Um é um feudo que se separa, outro é um feudo que se junta. E assim cada nação tem a sua. Fernando. No Brasil, só para terminar, no Brasil, o que é peculiar é ter sido colônia. E ter sido uma colônia muito especial, e num momento especial do desenvolvimento do sistema mercantil internacional. Mas nós vamos deixar esse ponto em suspenso. Vamos voltar daqui a pouquinho, com Caio Prado Júnior e a interpretação do Brasil. Fique conosco, porque a gente volta já já. Grandes pensadores do Brasil. Essa é a última etapa da sexta série de Brasil Pensa. Hoje, discutindo Caio Prado Júnior, com Fernando Novaes, João Manuel Cardoso de Mello e Bernardo Ricúpero. Professor Fernando Novaes, do bloco passado, o senhor colocou a questão da colônia como ponto de partida para qualquer interpretação do Brasil. Vamos retomar isso. Retomemos, então. Exatamente o que eu estou tentando explicitar é que essa consideração da colônia, não especificamente da colônia portuguesa, mas da colonização em geral, é a maneira de evitar o anacronismo. Quer dizer, você não pode hipostasiar o Brasil para a colonização portuguesa. A colonização portuguesa deu no Brasil, poderia não ter dado. Não ter dado da mesma maneira. Podia ter nascido várias nações, em vez de uma só. Não está inscrito. Quer dizer, a forma de Caio Prado, evitar totalmente o anacronismo, nunca se consegue. Só Deus conseguiu. Porque o historiador não pode esquecer o que aconteceu depois e o que ele sabe. A maneira pela qual se deve medir o valor de um texto historiográfico é a maneira pela qual o grau em que o historiador evita o anacronismo. O que eu quero chamar a atenção é que o Caio Prado, ao analisar a colonização em geral, para depois ir afunilhando para a colonização portuguesa, ele foge do anacronismo. Ele foge do anacronismo. Porque é sempre a explicação geral, as estruturas gerais, são dadas pelo conjunto. O conjunto é a colonização. O conjunto é a colonização. Não quer dizer que tem que estudar toda a colonização, mas quer dizer que os problemas centrais estão dados pelo conjunto. Quer dizer que a colonização portuguesa é tomada como uma amostragem do fenômeno maior da colonização. Inclusive para ver qual é a sua especificidade. Você só vê o que é específico de um segmento se você tem a visão do conjunto. Sobretudo, o conjunto não é a soma das partes. O conjunto é a síntese das partes e ultrapassa as partes. Essa é a ideia. Nós temos que partir da colonização para a colonização portuguesa para entender por que o Brasil se tornou independente. É esta análise que permite passar para lá. Do contrário, a independência vai ficar uma coisa de superfície ocasional. Como o rei de Portugal teve que vir para o Brasil, ele gostou daqui, não queria voltar, os portugueses fizeram uma revolução, o filho era muito jovem, ele ficou aqui e começava a pressionar. É assim que aparece, em certa historiografia, não em toda. É assim que os portugueses gostam de contar a história do Brasil, o que me leva a ter polêmicas com meus amigos portugueses, historiadores portugueses. Já propus a eles uma vez, eles não levaram a série, evidentemente, eu digo, olha, vocês têm a mania de dizer que o Brasil foi descoberto intencionalmente, quando foi, obviamente, por acaso. E querem dizer que o Brasil ficou independente por acaso, quando isso sim foi intencional. Então vamos lá fazer uma negociação. Nós paramos de dizer que o Brasil foi descoberto por acaso e vocês param de dizer que o Brasil ficou independente por acaso. Muito bem. Bernardo, como o marxismo do Caio Prado, esse marxismo que busca o peculiar, interpreta a colônia, esse empreendimento colonial, como é que ele... Tá. Eu vou, então, tentar responder essa questão, até me servindo do que os professores Fernando Novaes e João Manuel já falaram. Eu acho que a grande vantagem do Caio Prado analisar a colônia, que é o grande tema dele, grande tema dele porque ele sabe muito bem que a colônia é algo que no Brasil nós não superamos de todo, mesmo que hoje em dia sejamos uma nação, como diz o professor Fernando Novaes, carregamos aí um passado colonial que acaba direcionando boa parte das práticas e da vida brasileira, que faz com que a gente não possa esquecer simplesmente desse passado. Mas a grande vantagem do Caio Prado analisar a colônia, ao meu ver, é justamente entendê-la como totalidade. A partir da compreensão do que é mais importante nela, que é justamente o sentido da colonização, o primeiro capítulo da formação do Brasil contemporâneo, em que explica o Brasil, como foi dito antes, por sermos praticamente, porque hoje em dia se chama uma commodity, que tinha algum valor no mercado exterior, a partir daí ele é capaz de reconstruir praticamente a totalidade da experiência histórica e social da colônia, mostrando tanto os elementos econômicos, sociais, políticos e culturais da sua imbricação. Então, isso é uma coisa aqui. A ideia é a seguinte, o Brasil é um negócio, a colônia, tem duas coisas, é uma economia e, de outro lado, dominação política. Terceiro, a ausência de nexos morais, ele diz. Nesse sentido, é que o Brasil é um negócio. A ausência de nexos morais, o que é que significa? Significa uma sociedade simplesmente baseada na exploração e na força política. É isso que é o... Ao contrário, por exemplo, só para notar aqui, o contrário da visão do Gilberto Freire, que ao contrário é uma cultura, ou, vamos falar do Oliveira Viana, do Caio Prado, na verdade, não existe nenhuma soldagem cultural sólida. Ao contrário, existe força e exploração. E ponto final. Inclusive... que, na verdade, eu acho que a grande força do livro, além, evidentemente, do andamento, vamos dizer, metodológico, aliás, depois ele abandona. O grande livro dele é a formação do Brasil contemporâneo. História econômica do Brasil é um livro extraordinariamente inferior. É um livro sem nenhuma força analítica, é um livro descritivo, e onde é analítico, é o marxismo, o mecanicista vagabundo. Professor Romanoel, então, destaca a formação do Brasil contemporâneo. Esse é o grande livro. Eu acho, a minha opinião, que é o lado dos gêmeos, os Casa Grande Senzal e Sobada do Vulcão, são, na verdade, um livro só. Ele publicou em dois pedaços, mas, na verdade, é um livro só. Na verdade, são os dois grandes, os três grandes livros, na verdade, Sobada do Brasil, Formação do Brasil contemporâneo, e os dois livros do Gilberto Freire. Alguns outros são importantes, por suposto. Professor Fernando Moragas, quer dizer... Mas a importância é muito menor do que desses três livros, na verdade. Desses livros. Por exemplo, vamos discutir Sérgio Buarque aqui. A influência do Caio Prado sobre o segundo Sérgio Buarque, Buarque historiador, não ensaísta de raiz do Brasil, não o crítico da tradição, mas o homem aí já claramente de esquerda, ainda que democrata duas vezes, mas não importa. Caio Prado teve uma influência enorme sobre o Sérgio Buarque, certo, Fernando? Inclusive porque o Sérgio Buarque, pouca gente sabe, claro que todos nós aqui sabemos, dava aula de história econômica. O senhor Fernando Moragas, essas características que o senhor João Manuel sublinhou aqui, empreendimento colonial como algo que vem de fora, uma construção do mercantilismo europeu, que despreza todo e qualquer valor moral praticado lá, observado lá, mas aqui o utilitarismo ao limite do escravismo como forma de produzir mercadorias é levado ao extremo e isto pressupõe também um sistema de nominação. Três pontos que o professor João Manuel levantou e que o senhor, como estudioso do sistema colonial, a sua tese sobre o antigo sistema colonial, mereceria aqui uma reflexão sobre esses pontos específicos do Caio Prado. Mais uma vez, a força do Caio está exatamente em pegar o específico. Ele parte de uma tipologia da colonização, das colônias, fixando-se em dois tipos básicos, o que não são exaustivos, há outros tipos, mas é colônia, de povoamento e exploração. O que distingue uma de outra, a dominação da metrópole é mais ou menos a mesma, embora haja graus de diferença. É exatamente essa a falta de nexo. Para uma colônia de povoamento, o interesse da metrópole é sempre exploração. Mas no parlamento inglês, no século XVII, eles diziam essas colônias do norte, Nova Iorque, Massachusetts, isso não vale nada, só gasta dinheiro. Quer dizer, eles queriam explorar e não conseguiam. Por que foram os ingleses para lá? Para formar uma sociedade para que as almas se salvassem e fosse todo mundo para o céu. O que era impossível na Inglaterra por causa das guerras religiosas e, conforme a seita, não podia. Nas colônias e explorações, vêm aqui realmente para negócios. Vêm aqui para negócios. Não só para negócios, vêm também para catequizar. Com o impulso, são as duas coisas. E são sempre presentes, permanentemente. Agora, em 1627, o primeiro historiador brasileiro percebeu que, embora os dois sejam fundamentais sobre todos os aspectos, a catequese e a exploração, acaba por prevalecer a exploração sobre a catequese. E ele diz, é por isso que, não diz nesses termos, não diz nesses termos, ele diz, é por isso que o país que se chamava Santa Cruz passou a se chamar Brasil. Isto é, o santo lenho foi vencido pela madeira de mercancia. Ele naturalmente faz um parágrafo ensina para dizer isso prova que o diabo venceu a Deus nessa guerra. Continuamos batalhando. Isso aparece em todos os aspectos. A partir do Caio Prado é que se começa a formular, tentamos, eu e outros historiadores, formular a definição de quais são os mecanismos de uma economia colonial. Que, recentemente, as tendências mais recentes da nossa historiografia tendem a dizer que não. Há toda uma polêmica que eu não nem dar tempo aqui de entrar. se a economia colonial, quais são as características de uma economia mercantil com trabalho compulsório, não necessariamente escravo. O trabalho compulsório é a compulsão do trabalho, é o caráter mercantil e, sobretudo, sobretudo, a externalidade da acumulação. A acumulação externa, a acumulação externa, não quer dizer que não fique nada. Como já houve críticos que têm de dizer. É um grande problema. Que o capitalismo brasileiro se formou sem acumulação prévia. É um grande problema. Você viu, Fernando, puder aqui dizer alguma coisa? Diga. Não, não, professor. Nessas novas... Formulações? Formulações. Há muito esforço de pesquisa. Estamos diante, às vezes, de pesquisadores até esforçados, competentes. Mas o problema é que eles não entendem uma coisa que é uma coisa teórica. Aliás, eu tenho notado em textos de história produzidos no Brasil nesses últimos anos um déficit teórico terrível. As pessoas não sabem sociologia, não sabem economia, não sabem ciência política. Enfim, é o diabo, né? Qual é o problema? O problema, nós estamos falando de uma dinâmica. É isso. Você só pode caracterizar uma economia a partir... Nós sabemos disso. a partir do jeito que ela se move. Esse é o problema. Então, se não tem navio e não tem um sujeito na Europa para comer o açúcar, não tem colônia aqui. Isso é uma coisa de uma obviedade brutal. Mas, qualquer maneira, só é só. O filho fica um pouco... Veja, eu só queria completar o Codinho. Essa acumulação externa, primeiro, não quer dizer que não fique nada aqui. nunca ninguém disse isso. Quer dizer que é tendencial. E quer dizer também que engendra contradições. Por exemplo, a extração do excedente para fora se dá através do monopólio do comércio. Quanto mais desenvolve a colônia, mais os produtores coloniais, fora também não quer dizer fora do sistema, na Lua. Fora, quer dizer, fora da área produtiva... Espaço. Espaço produtivo colonial. Na metrópole. Dentro do sistema portanto, mais fora do espaço não demanda. Quanto mais desenvolve, mais cresce a população, mais vai se formando uma camada de... Mais forte fica. ...de colonos. Esses colonos tentam se apropriar do comércio para internalizar a população. Nenhum setor, isso foi mais típico que no principal setor do comércio colonial, que é o tráfico. Mas é difícil essa coisa passar, porque as pessoas não sabem o que é uma contradição. Sim. E como o trabalho escravo... É infernal. E o tráfego escravo também... Claro, quer o quê? Fazer o contrabando para romper o monopólio. Importar escravo, ele não importar o escravo, não o português. Evidente, trata-se de uma contradição que está inscrita na estrutura. Mas isso já estamos aqui delirando. Ah, uma contradição muito forte entre a colônia e o sistema de dominação. Agora, o problema é que o Fernando escreveu um belíssimo... A melhor coisa que foi escrita sobre a formação do Brasil contemporâneo foi o Fernando que escreveu um belíssimo artigo. O que no final do começo da formação do Brasil contemporâneo parece que eu vou prosseguir. Não prosseguimos. Foi uma desgraça. Uma desgraça. Porque formação é um grande livro e os outros declinam. Essa é uma coisa que ele nunca explicou direito. Nessa entrevista a que eu me referi, que ele deu essa belíssima resposta de por que ele é um marxista heterodoxo antes da... Avan la letra é a resposta que ele deu porque o meu assunto sempre foi Brasil e não marxismo. Os estudantes fizeram essa pergunta por que o senhor não... Não prosseguiu. Não prosseguiu o que o senhor prometeu. Ele dá uma resposta que não é tão convincente quanto a primeira. E aí... Outros problemas, atenção. E aí na história econômica e depois na Revolução Brasileira há a filosofia da história. Aí. Coisa que não há informação no Brasil contemporâneo. Aí há a filosofia da história. Mas retomando... E aí ele escorrega, né? Aí ele escorrega, né? E aí ele escorrega, né? E aí ele escorrega, escorrega, a filosofia da história, a má análise econômica. Por exemplo, é todo o subconsumismo do Caio Prasileiro, uma compreensão errada do marxismo. Esse é superacomulação, né? Aí há problemas, né? Então, professor João Manuel, retomando esses últimos pontos aqui, quer dizer, a passagem no formação econômica do Brasil, da colônia para o que viria a ser depois a constituição de uma economia capitalista. E a natureza dessa economia capitalista que se estrutura sob a expansão do café, talvez devessemos... Aí o raciocínio, o Coutinho, é o seguinte. Você tem uma economia colonial, que aí ele dá uma definição ampla, porque é economia colonial, dada, vamos dizer, pela dependência externa e por formas, vamos dizer, arcaicas de exploração da força de trabalho. Aí ele vai ver isso como o resto da colônia que o processo vai... Se degradando. Mas nós vamos deixar para o próximo bloco essa interpretação que se pode extrair de Caio Prado a respeito do Brasil no século XIX e no século XX. Continue conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Ainda não, não é? Ainda não! Ainda não, não é? Ainda não! Ainda não! Caio Prado Júnior, um dos grandes pensadores do Brasil. Pensador que está em todas as coletâneas importantes, é uma referência indispensável à compreensão do Brasil. Discutimos aqui com o professor Fernando Novaes, com o professor João Manuel, o jovem pesquisador Bernardo Ricúpero, o sentido do formação econômica. Jovem e bom pesquisador Bernardo Ricúpero. Muito bem, e professor Fernando Novaes, para arrematar essa discussão da formação do Brasil contemporâneo e passarmos a uma discussão de como se interpretaria, ou quais são os grandes temas levantados por Caio Prado para o século XX, para a passagem de um sistema colonial para um sistema capitalista já estruturado sobre o trabalho assalariado, como que você recolocaria essa temática? Exatamente. Eu acho que naquele primeiro problema de situar Caio Prado dentro do pensamento marxista, tomando o que o João disse a respeito de formação do Brasil contemporâneo, isso é da análise da colônia e os desdobramentos da obra. Uma das diferenças que o João fez, lamentando que ele não tivesse continuado a formação do Brasil contemporâneo, é que a utilização da dialética hegeliana e marxista não é a mesma, ela perde força quando você sai de formação do Brasil contemporâneo para os livros seguintes. Nesse sentido é que eu acho que é preciso reler a formação do Brasil contemporâneo desse ponto de vista, do andamento do discurso. Porque se nós entendermos bem como é que se organiza esse discurso, ficam sem sentido questões como economicismo e outras acusações de que o Caio Prado sempre é visto. Por exemplo, a mim me parece que ele parte de uma construção conceitual, que é a definição da essência do objeto, do que ele está falando. Qual é o objeto? É a colonização, é o sentido da colonização. Fixado esse sentido, que é a extroversão, que é no limite à externalidade da acumulação, aí ele começa a reconstituir os vários segmentos da vida colonial. Cada capítulo reconstitui empiricamente um segmento e volta, o final é sempre as duas frases finais, os dois, volta ao sentido da colonização. E assim vai até o fim, até chegar no fim. São 12 capítulos. Esse andamento é fundamental, por quê? É o que ele chama de sentido da colonização que explica os vários segmentos. Por que é povoamento assim? O movimento da população é assim? A população, povoamento, produção agrícola, a mineração, a organização política, etc. É o sentido da colonização que explica, ao mesmo tempo que ele se explica. É um jogo dialético. É um jogo dialético. Não há uma relação causal de sentido da colonização para os segmentos, para as manifestações da realidade. O sentido da colonização não é a causa da população, da produção, da comercialização. Não é a causa. Ele é um nexo de sentido. É uma noção referente. É um nexo de sentido. Ao mesmo tempo que ele se explica. O conceito vai se enriquecendo. Como no Marx. Marx faz mercadoria. E cada capítulo enriquece o conceito de mercadoria. A mercadoria, o ponto de... O alfa e o ômega do Marx. O sentido da colonização é um alfa e o alfa. Só para terminar. Por exemplo, quando se fala, e eu tive uma polêmica com um colega, sobre o economicismo do formação do Brasil contemporâneo. Em que, eu dizia, a sequência dos capítulos não é causal. Não é a economia que causa a sociedade, a sociedade que causa a cultura. Esse colega contestou. É porque o Fernando não admite que se faça qualquer restrição ao Caio Prato. Ele diz que não é causal. Mas, então, é por acaso que ele pôs nessa ordem? A verdade é que ele pôs nessa ordem. E, portanto, eu tenho o direito de achar que ele pôs numa sequência causal. Eu respondi dizendo, então, você não deve dizer que ele é economicista. Tem que dizer que ele é demograficista. Porque, primeiro, ele começa com a população. Ele não começa com a produção. Ele começa com a população. Ele começa com a demografia para passar para... Então, com isso, acho que a gente podia fechar. Ricardo, como você vê como um intérprete do marxismo do Caio Prato, vê esse reencontro na obra do Caio Prato de uma interpretação de uma sociedade que, finalmente, se estrutura sob relações assalariadas de produção e onde a acumulação tem como eixo o mercado interno. Isso, digamos, depois de três séculos e meio de colônia escravista, sucessivamente se vai formar um grande espaço com população e territórios e que desembocará nisso. Você me permitir aqui meter minha colher na sua pergunta? Eu acho que tem três ou quatro pontos que valia a pena a gente discutir aqui. A visão do Caio Prato da questão agrária. Aonde ele acertou e aonde errou. A visão do Caio Prato da industrialização. Aonde errou e aonde talvez tenha acertado. Finalmente, a terceira questão, o problema da dependência. A formulação, vamos dizer, tosca que ele dá e aqui nós podemos... Mas são três problemas. O problema agrária está aí, porque o Brasil hoje é inacreditável, isso é uma coisa de louco. Quer dizer, nós estamos no século XXI, o único país razoavelmente civilizado que ainda tem problemas agrária é o Brasil. Quem está tendo problema agrária em lugar nenhum do mundo. O Caio Prato escreveu sobre a questão agrária. Onde é que ele acertou? Onde é que ele acertou? Em alguns países. Não, é agrária da terra mesmo. Não, senhor. Tem problema de doença, de fome, coisa de apropriação da terra, monopolizada, não tem. Então, onde é que ele acertou a questão agrária? Acertou, dizendo o seguinte, nunca houve feudalismo no Brasil. Isso é verdade. O sujeito, o feudalismo, o que é feudalismo? A gente não sabe o que é isso, não. Ele mostrou direitinho, aqui não tem feudalismo nenhum. Por isso, por isso, por aquilo. Onde ele errou? Ao tirar consequências políticas disso. Bom, como não tem feudalismo, o problema não é um problema na terra. É um problema de levar as relações de produção capitalista para o campo. É um problema, portanto, de extensão da legislação da maria, etc. Certo ou não? Errado, completamente errado. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Agora, quando se vier a discutir sobre o Furtado, o Furtado fez uma das melhores coisas. Ele escreveu um pequeno artigo sobre esse problema para mostrar, na verdade, que a forma de apropriação da terra na fronteira acaba determinando a taxa de salários e o tipo de relação de trabalho onde está, vamos dizer, as propriedades já estabelecidas. Uma coisa tem a ver com a outra, evidentemente. O nosso problema aqui é que a fronteira e movimento reproduzindo no fundo do latifúndio é que foi brecando. Então, errou. Segundo ponto. Industrialização. Onde está o erro? Achar que quem fez a industrialização foi o capital estrangeiro. Por exemplo, um erodeiro da análise do Caio Prado, nesse aspecto que é verdade, é o Fernando Henrique Cardoso. O livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico foi extraordinariamente influenciado pela visão que o Caio Prado e a revista brasileira tinham sobre a industrialização. achar que a industrialização foi uma derivação, por exemplo, do investimento de estrangeiro. Coisa que não foi, absolutamente. Pela primeira vez no Brasil, houve, entre aspas, um projeto, realmente, que teve problemas, etc. Mas você não pode explicar isso, simplesmente, como ele explica o investimento em ferrovia inglesa do século XIX. Então, tchau. Aí não vai. Onde acertou na fragilidade, vamos dizer, estrutural, que essa industrialização tinha. Então, remete ao problema da dependência. Onde ele acertou? O problema de botar o dedo na dependência financeira. Está aí, está aí hoje. Está aí hoje. Está aí a dívida, não sei o que, o país não pode crescer. Tudo isso aqui que você já debateu aqui com os seus... Convidados, várias vezes. Onde ele errou é que ele está a uma formulação ligada, na verdade, ao problema de remessa de lucros. Uma coisa solta, boba, nesse caso. E mais do que isso, é uma coisa que não rebate, na verdade, para o problema que nós insistimos. Você, inclusive, já faz 30 anos que nós falamos isso. Acho que não fomos muito ouvidos. Do que significa a montagem de uma estrutura interna de financiamento que dê o mínimo de autonomia ao país. Mas, de qualquer maneira, ele pôs o dedo em todas as questões relevantes. Pôs o dedo em todas as questões relevantes. Às vezes errou, às vezes acertou. Mas sua análise, de qualquer maneira, sempre tem muita força. É uma coisa só que eu não gosto mesmo. É um tom um pouco moralista do livro A Revolução Brasileira. Investindo contra, por exemplo, escreve uma quantidade de besteiras, me perdoem assim, não é muito acadêmico, mas sobre as empresas estatais. A ideia de burguesia de Estado. Você andou há um tempo simpatizando com isso. A ideia de burguesia de Estado, na verdade, e da Revolução de 64 como um conflito entre a burguesia de Estado e o populismo, mas isso, evidentemente, é mal. Como o mal também é uma falha enorme no livro, quando começam as propostas, o livro arreia. Você vê como o Caio aí, nesse negócio, está longe já. Todas as propostas sociais, por exemplo, dizem respeito somente a essa coisa de legislação trabalhista no campo, sindicato, sei lá. Mas todo o lado das políticas sociais, todos, está vazio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, dando um balanço rápido nesses outros trabalhos, os trabalhos que contam são importantes, mas são menos importantes, muitíssimo menos importantes que o grande livro dele. Então, professor João Anel, essa panorâmica dos trabalhos subsequentes à formação do Brasil contemporâneo é muito interessante, porque pontuou na temática de Caio Prado pontos fundamentais hoje até no debate contemporâneo do Brasil. Eu queria ouvir de Bernardo uma visão a respeito desse... Deixa eu ver se ele concorda comigo. Eu acho que concordo, acho que foi muito bem pontuado. Voltando até a questão inicial, eu acho que a grande contribuição do Caio Prado, acho que o ponto forte do Caio Prado, está justamente na ideia do sentido da colonização. Na verdade, essa tensão, a relação do Brasil, desde o seu momento, com o mercado mundial, com essa nossa razão de ser, de fornecer alguns bens demandados pelo mercado mundial, isso inicia toda uma linha historiográfica no Brasil que não deixou de dar frutos. E, no fundo, o que até antes estava se indicando, sobre até pesquisas historiográficas mais recentes, que mostram pontos importantes, internos, a sociedade que se formava nesse período, é que, no fundo, essas pesquisas não viabilizam o principal, que é saber qual é a orientação básica da vida da sociedade que está se formando. No caso, eu acho que o Caio Prado indica bem o problema e quem acaba realmente desenvolvendo melhor é o próprio professor Fernando Novaes, quando mostra que, no fundo, nós estamos diretamente relacionados com o próprio momento da acumulação primitiva de capital, com a própria transição do feudalismo para o capitalismo no centro capitalista. Então, o que o Caio está indicando, e acho que isso é extremamente atual hoje em dia, mais do que qualquer outra coisa, é como o Brasil não se explica por si só. A gente tem que ter uma visão mais ampla e, sei lá, além dos modinhos de globalizar. Mas aí, voltando ao que eu disse no início, né? Quer dizer, uma nação que não se formou. Essa é a ideia que ele tem. E eu acho correta. Aqui não sou tão otimista quanto o professor Fernando Novaes. A ideia é que o processo é um processo de formação da nação. Porque no conceito de nação, na verdade, estão duas coisas. Uma sociedade mais ou menos igualitária. Ah, no caso, o Celso é a mesma coisa. O Celso é a mesma coisa. E uma economia relativamente autônoma. Então, ele diz, olha, isso aqui é uma coisa. Ele vê isso, evidentemente, como uma herança da colônia. Que foi sendo reproduzida sob outras formas. Ele não explica muito bem quais são. Está certo? Mas ele não concordaria com o professor Fernando Novaes, que o Brasil é uma nação. Fernando Novaes. Eu concordaria. Acho que a ideia de nação pode não ser essa que o João apresentou. Eu prefiro pensar nação como o Perry, o Benedict Anderson. Nação é uma comunidade imaginária. Nação é uma população que se pensa como uma comunidade que não é uma. Fernando, mas não é nesse sentido o que ele está falando. Ele está falando o seguinte. O que é a Revolução Brasileira? Que é o livro dele. Aliás, pelo qual, o livro pelo qual ele foi preso. Eu gostaria de dizer isso aqui, nesse programa. Falar um pouco da dignidade deste homem, extraordinário. Sempre manteve as suas convicções. O intelectual brasileiro, sabe. Uma coisa mais flutuante, que é uma boa parte dos intelectuais brasileiros. Sempre muito fascinados pelo poder. Almoços, formidáveis, jantares, elegantes. O pessoal, o olho brilha, né. Mas esse sujeito... Reconhecimento no exterior. É, reconhecimento formidável. Seminários, né. Em universidades, nem que sejam de sexta categoria. Mas, bom, vamos falar das nossas mazelas. Mas o Caio sempre teve uma... Retidão de caráter. Retidão de caráter. No Partido Comunista, sempre foi posto da margem. Nunca manifestou-se, nunca disse uma palavra, nada. Só as divergências intelectuais ele pôs no papel. Mas nunca saiu da boca dele nenhuma palavra despectiva em relação ao Partido que ele ficou. A vida. Segundo, desgraçadamente a academia, a universidade não o obrigou também. Ah, isso eu não entendo muito bem por quê. Por circunstância, ele fez, imagina, um concurso na faculdade direito, que era um manto de reacionários. Terrível. Ganhou um sujeito, foi meu professor, no concurso que ele participou, um sujeito chamado José Pinto Antunes. É, até morreu, coitado. Mas, um sujeito horroroso, que defendia o especulador. Me lembro aulas que o Espinto Antunes dava na faculdade em defesa do especulador. O especulador tem um extraordinário papel na sociedade. Foi esse que ganhou o concurso do qual o Caio perdeu o concurso. Mas, depois, então sempre foi uma pessoa que ficou meio marginal no seu partido e marginal em relação à universidade. Mas sempre um homem de uma integridade e o único intelectual brasileiro que realmente foi para a cadeia durante muito tempo. Perseguido por causa de uma entrevista que ele deu para o jornalzinho da Faculdade de Filosofia, não foi, Fernando? Sim. Isso é a última, a última prisão, já tinha estado na cadeia. Preso, 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 anos, preso. Fernando Novaes, nós estamos no fim. O professor João Manuel fez essa homenagem a Caio Prado pela sua coragem, pela sua retidão de caráter, pela sua coerência ao longo da sua vida, por ter enfrentado. Eu queria ouvir de você, como historiador, uma avaliação da pessoa Caio Prado. A avaliação da pessoa é a mesma que o João fez. A história do Caio Prado Júnior, história no sentido do concreto. Do ponto de vista da história escrita, da história que ele faz, eu acho que nós podemos voltar ao início do programa. Qual é a posição, como é que ele se situa? E aí, eu acho que nós voltamos a essa grandeza que se refere o João Manuel como pessoa. Vejamos, não é por acaso que o Caio, de todos esses autores, talvez seja aquele que nos últimos tempos tenha traído a má atenção dos jovens pesquisadores. Há várias teses, essa é uma das melhores, evidentemente, sobre o Caio Prado, uns quatro ou cinco, pelo menos. Que são defendidos nas universidades brasileiras, em várias perspectivas. De modo que nós estamos, aqui na USP tem três. Nós estamos, na realidade, redescobrindo o Caio Prado. Isso eu acho muito salutar. Se nós pensarmos, aquilo que dissemos no começo, na primeira rodada, há séries dentro das quais se pode avaliar, tentar situar Caio Prado. Pensamos, na historiografia brasileira, no pensamento marxista. E terceiro, entre as interpretações do Brasil. Fernando, falando, desculpe interromper, mas na verdade, com a evolução política do Brasil, bastaria a evolução política. Para ele estar na história das ideias. Porque foi a primeira vez que o conceito moderno de história, história como processo, foi aplicado no Brasil. Eu diria que, se tomarmos qualquer dos três, dos grandes pensadores, dos grandes intérpretes do Brasil, não há nenhum deles que está em primeiro plano nessas três vertentes. Por exemplo, Gilberto Freire é, sem dúvida nenhuma, um grande intérprete do Brasil, tão grande quanto Caio Prado ou Sérgio Buarque, é do mesmo nível, não há a menor dúvida. Ele não tem uma grande importância na história do marxismo. Obviamente, não tem. O Caio tem. Do ponto de vista da historiografia, propriamente, também não tem. Ele não é, provavelmente, um historiador. Então, nós temos aí... Ou seja, o Caio... Ele participa das três vertentes. É grande e interessante. Ele participa das três vertentes. É, mas o Fernando está certo, mas o interessante... Como historiador, como historiador do Brasil e como pensador marxista, que é único. Isso é uma coisa, especialmente para os jovens meditarem, jovens. Todos eles pensam a partir da história. Isso aí. Cada um entra na história de um jeito. Um entra com sociologia, outro entra com antropologia, outro entra com economia, outro entra com marxismo. Mas todos pensam a partir da história e todos pensam em várias dimensões. Ainda que, às vezes, não desenvolvam. Mas... E, portanto, chegando ao fim do... O que eu me pergunto aqui é se esta, agora, coisa dos 500 anos, não há de servir para que a gente medite sobre o que há de melhor na nossa tradição intelectual. O que há de melhor na nossa tradição intelectual é isto. É historicismo. Não é, na verdade, não é a cópia, a macaqueação de padrões americanos de ciências humanas, que agora fizeram uma enorme invasão aqui para o nosso tormento. Muito bem. Caio Prado, não só pela originalidade, pela grandeza, pela capacidade de ter abrangido do marxismo a história, a percepção política, pela sua grandeza, retidão de caráter, pela contribuição... Um homem que amava o Brasil. Um homem sem o qual não se pode entender o Brasil e, especialmente, a história do Brasil, talvez, nasça com Caio Prado, enquanto visão metodológica, enquanto visão de um processo de desenvolvimento. Eu quero agradecer a Fernando, a João Manuel, a Bernardo, por esse Brasil Pensa, e convidar o telespectador, na semana que vem, para a continuação dessa última etapa da sexta série sobre grandes pensadores do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL